O pisca-alerta ligado e a fila dupla sem nenhuma timidez. As cenas vão se repetindo no centro comercial de Imperatriz, onde há a atuação da Zona Azul, que representa 8% da área de estacionamento. Este motorista de caminhão enfrenta a experiência do estacionamento rotativo e sabe da importância de evitar as multas. A gente tem que fazer o certo, né, para não acontecer essas multas para a gente que tudo pesa. Fim do mês dá diferença, né. A Zona Azul surgiu como uma forma de tentar organizar ou democratizar o estacionamento na área central da cidade. Mas mesmo depois dos seis meses de implantação, ainda há quem estacione de forma irregular em desacordo com a sinalização, uma atitude que pode gerar uma multa de R$ 195,23. O valor é referente à multa grave de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e serve para qualquer irregularidade no estacionamento rotativo em qualquer ponto da cidade e está no topo das infrações cometidas em Imperatriz nesses primeiros seis meses de 2021. No total, foram 4.355 infrações registradas no DETRAN. Além de estacionar em desacordo com a regulamentação, que registrou 930 multas, tem ainda o estacionamento em fila dupla com 755, estacionar em local proibido com 302 multas, dirigir manuseando o celular com 245, transitar pela contramão com 233 e dirigir segurando o celular com 196 multas. Apesar da quantidade, o número de infrações vem caindo de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito. Quem coloca de forma irregular na área branca, aquela área que é gratuita, uma área que é destinada a moto, muitos carros vão e colocam, então a CETRAN é acionada para poder flagrar, para poder registrar essas infrações. Mas, por outro lado, a CETRAN, a sua equipe estatística, ela observa que o número de infrações para o estacionamento irregular vem diminuindo. São números positivos, são números que a gente observa que vem reduzindo. Depois que a zona azul estiver funcionando mesmo da forma regular, nas outras áreas que vão vir com a zona azul, a gente acredita que vai diminuir mais ainda esse número de infrações por estacionamento irregular, como fila dupla, como estacionamento em horário regular ou embarque e desembarque de passageiro.